A 5ª edição do Encontro Anual de Discentes da Unimar EAD reuniu mais de 5.300 alunos por todo o Brasil. E aqui na sede, mais de 550 pessoas passaram por esse evento apresentando seus trabalhos de graduação. O Encontro Anual de Discentes, Thais, é um momento em que o aluno vem apresentar um projeto que ele desenvolveu durante o ano todo. Esse projeto normalmente tem a ver com desenvolvimento regional. Então aqui em Marília, esse encontro aconteceu esse ano no dia 30 de novembro, mas ele já está acontecendo nos polos desde o dia 17. Então no Brasil todo nós temos esse movimento de metodologia de projetos, de apresentação de projetos integradores e agora é a cereja do bolo. A gente teve uma novidade também muito legal dessa edição, foi o ponto de encontro com a coordenação. Lá a gente, 5 minutinhos, um espaço ali para que a gente conseguisse dar esse abraço no nosso aluno, parabenizá-lo por essa trajetória, porque fazer o projeto e vir presencialmente ao polo é desafiador para o nosso aluno, mas ele vê que quando ele chega nesse momento ele completou uma fase muito importante. Então a gente fica emocionado também. Foi muito gratificante, foi um encontro muito bacana, onde teve a compartilhamento de outros assuntos também. A orientadora, foram feitas algumas perguntas relacionadas ao assunto, mas foi bacana a didática desse encontro. Então, a gente vai fazer um encontro com o nosso aluno, mas foi 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 um encontro com o nosso